Oi! Oi! Hello! Bom dia! Vocês estão bem? Olha só minha cara inchada! Eu não acredito que eu acabei de acordar! Nossa! Vai dar duas horas da tarde! Eu nem amo essas máscaras, né gente? Eu nem sou a louca do skincare, né gente? Coloquei aqui essa máscara, vou deixar 15 minutos, porque eu vou fazer umas fotos agora. Nada eu vou fazer, vamos fazer foto, né? Aí eu vou fazer uma make, agitar o cabelo, fotografar. Eu espero esses 15 minutos aqui, vou mostrar pra vocês o tour que eu falei, né? Que vocês ficam me cobrando. Mostra este lugar que você tá. Aí aqui, pra não ficar em hotel, eu fui aluguei, né gente? Um apêzinho. Aí é fofinho, vou mostrar aqui. Gente, é basicamente isso. Já tá tudo bem bagunçado, mas é pequenininho, ó. Tem aqui a cama, aí pro lado de cá tem um sofazinho, essa parte aqui decorada. E aqui fora, ali é o banheiro, ó. É o banheiro e aqui tem uma varanda, ó. Tem uma cozinha aqui. Essa cozinha aqui tem micro-ondas, tem geladeira, tem fogão, ó. E aqui temos uma vista. A vista é essa. Ó, São Paulo. Um dessa parte aqui também. Que é uma varanda, né? E só. Esse é o meu apê que eu estou aqui. Tcharam! Aqui tem um espelho também. Tcharam! Gente, vocês não estão entendendo. Pega só esse look e esse amor da minha vida aqui. A gente tá... Não, vocês não estão entendendo o que a gente tá aprontando aqui. Gente, a gente não brinca. A gente não brinca. Eu e o Esté... Quando a gente se junta... Acabou! Você quer saber? Acabou! Gente, a gente fez cada foto aqui. Esse foi o primeiro look. Vocês... Vocês... Não. Vocês precisam ver as fotos. Vai vir hoje de tombo aí pra vocês. Coragem, né? Um frio que tá aqui em São Paulo. E olha como estamos. Shortinho. Tocinho. Morrendo. Finalizamos as fotos de hoje, gente. Agora eu tô aqui no meu casaquinho, ó. Ele parece um ovelhinho. E, gente, ele já tá ali olhando as fotos. Não! Não! Assim, tombo temos pra hoje, né? Então, assim, sem condições. Eu fico super ansiosa quando eu tiro foto com ele. Aposto tá logo. Porque ele te arrasa, gente. E a gente tirou foto na chuva e tudo. Eu tô aqui já gripada. Mário que eu já tava. Mas tudo pela foto. Tudo é válido. A cara de feliz de quem acabou de comer. Ai, o mundo, gente. Chega que minha barriga tá assim, ó. Porque eu tenho dois dias que eu não como. Não, amor. Eu não tomo café. Nada. Só fico comendo algumas besteirinhas, assim. Não sei se eu não me nada. Aí, agora, eu comi uma comida de verdade. Um feijão, um arroz. Nossa, eu tô se pudindo. Olha isso. Muito feliz. Gente, arrasta aqui pra cima e baixa o aplicativo da PagBank pra ganhar vários benefícios. Se você ganha, por exemplo, é carga grátis no seu celular, ganha um cartão internacional grátis, sem anuidade, tudo isso. Vários benefícios. Só arrasta pra cima e baixa o aplicativo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto